Esse é o Biel Beach que vai te passar visão Não é você que diz, homem tá sempre metido Não é você que diz, homem tá sempre metido Eu nunca namoro, é você que namoro comigo Eu nunca namoro, é você que namoro comigo Eu nunca namoro, é você que namoro comigo Não mande tu se apegar, tu se apego Depois que você mamar, falou, falou Depois que você mamar, babarrago Não mande tu se apegar, tu se apego Não mande tu se apego Depois que você mamar, babarrago Não é você que diz, o homem tá sempre mentindo Não é você que diz, o homem tá sempre mentindo Que eu nunca moro em você, namoro comigo Que eu nunca moro em você, namoro comigo Que eu nunca moro em você, namoro comigo Esse é o Bielbitz que vai te passar visão Esse é o Bielbitz que vai te passar visão Esse é o Bielbitz que vai te passar visão Não é você que diz, o homem tá sempre mentindo Não é você que diz, o homem tá sempre mentindo Que eu nunca moro em você, namoro comigo Não mande tu se apegar, tu se apego Não mande tu se apegar, tu se apego Depois que você mamar, babarrago Depois que você mamar, babarrago Não mande tu se apego 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 Não mande tu 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 apego